Todo mundo tem medo do King Ghidorah, e há um erro para o Godzilla. Ninguém deve comer ovos. Se sua ordem não seguida, o King Ghidorah vai exterminar 10. Há uma legenda que diz. Uma legenda que o Godzilla será criada, e será forte e forte para destruir o rei falso e restaurar o balanço para o planeta. Mas, até hoje, o Godzilla não teve a coragem de atacar T-X. Todos os ovos são entregados ao King Ghidorah, para que ele possa destruir 10. Mas, no dia, tudo que mudou, a família teve a coragem de atacar T-X. Depois de um longo prazo, esses ovos morreram o corpo e o carvão, mas dois filhos do Godzilla que estão vivos em frente. Então, o que não tem que fazer, se não tem que fazer. Os godzillas são os soldados de Ghidorah, e eles sempre estão tentando ver se não os godzillas são escritas. Depois de um tempo, os Guedesilas saíram e Dora já destruíram os ovos. Meu querido coelho, nós não daremos os ovos ao rei. Vamos esconder os ovos e esperamos que todos os filhos conseguirem se tornarem adultos. Eu não consigo evitar ser feito por aquele rei falso. Quando os espectadores estão aqui, ajudam-me a destruir os ovos e me derrubar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MAGRE A CIDADE NO BRASIL Celereiro O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O Agora, este couple de Godzilla está desaparecido, e este é o ex Arteio Luanque. Meus irmãos, nós temos sido descobridos, não há escape, nós temos que lutar até o fim, vá, 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 meus amigos, até o fim, até o fim, vá, vá! Vamos! I paralysed him, let's go, let's go, let's go, my brothers, let's go, yes, this is for Alizek, oh, no, 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 my brothers, battle, battle, strong, strong, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, my brothers, no, no, fight, fight, yes, no, no, my brother, no, 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 my brother, no, I paralysed, I paralysed him, no, no, it's my chance, no, 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 help me, help me, dog, help me, please, please, help me, help me, no, no, help me, dog, help me, help me, oh, my God, yes, run, 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 it's go, I need to hide, hide, yes, go, 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 go. A few days passed, King Ghidorah is furious that so far they haven't captured the last scabbed baby Godzilla. And knowing that a great frappe may come to face him, he makes great frappe to his socks. If you don't fight this Godzilla pup, I'll take care of eliminating you. I spared your lives by letting you save me. And now you let me down. When trying to capture a simple baby Godzilla, that is inadmissible. If you don't want to feel my fury, you better fight and eliminate this pup now. Forgive me, my master. Forgive me. I'll go right now to look for that scabbed Godzilla pup. I will eliminate it and bring the peace to you. Don't worry, I will fulfill my mission to save you. In a faraway place, the young Godzilla faced serious problems. Someone help me. Help me. Please, help me. Help me. Someone help me. Please. Please. Help me. Help me. This horda is apparently my engine. But he is very angry. I need to think of an escape plan. Check it again. Argh. Stop. Stop. Please. That hurt. I'll hit him. Urgh. I'll hit him. You will pay me, Ronald. you will pay I hate you will you pay me, pay me, receive me I need to escape, I need to escape buy water is the only way maybe then you stop chasing me, finally, but I need to stay alert he seems to be looking at me even if he appears too big, I think I have the strength to defeat him oh no, he is coming since you want to fight, let's fight hold my tail no, that's impossible, I better go if I want to stay alive I am still very weak one day I will come back stronger meanwhile, the king's servants oppress the weak hello, Tyrannosaurus, inferior race I want to know if you've seen a baby Godzilla walking around here before answering, no doubt if you lie, you will suffer serious consequences have you seen a baby Godzilla walking around here? I will pay, do not lie and with great fear, the Tyrannosaurus, respawn we haven't seen any Godzilla hatchlings we are just taking care of eggs here this will be your second leader for sure after that we won't have any more sugar these eggs look appetizing I want to try one don't you dare deny food to a servant of king Ghidorah just pass an egg over here just pass an egg over here now what? no we'll never never deliver all eggs everything ok not problems is it better to lose everything than just one egg? I thought you were smart what a disappointment it is and I love him a love I think O que você acha que ainda não é divertido, mas o que você acha que ainda não é divertido? Abertura 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 They will not deliver on them. They will not have of either one. They were left with nothing. I can't eat anything, But now I am going to just due to it! Hahahahahahah- It is very tasty! Depois de tanta coisa, o soldado continua procurando o bebê Foozeeba. Finalmente, eu perdia aquele chão que me tornei. O que é isso? O que é isso? Tem um red fin lá. O que é isso? Eu vou aproximar. O que? Red Godzilla? Parece motionless. Vê escambiresque. O que aconteceu aqui? Eu vou aproximar com caution. O fogo está chegando. Veja! Tem um chão! O fogo está chegando. O fogo está deixando de sair. Talvez o fogo está protegendo o fogo. Está muito rindo. Eu vou pegar este fogo e o derrolar daqui. Eu vou tentar proteger você. Vamos lá! O fogo está pronto. Eu vou encontrar um lugar seguro. Obrigada por assistir! Por favor, deixe seu like, subscrever e compartilhar para a parte 3. E aí